Vamos aprender hoje a fazer um outro tipo de tapete com tiras, outro formato. Vamos aproveitar todo o tecido que a gente tem em casa. Quer saber como é que vai ser? Quer, 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 quer? Então vai um dia, pra quem é do dia, vamos lá, tarde pra quem é da tarde, muito boa, tarde pra quem é da tarde, a Teliê, claro, vai lá se apresentar pra mais um passo a passo. Bem, turma, olha quanto tecido eu tenho, tá? Cortei de 5, 5 centímetros de largura, essas faixas aqui, ó, são várias faixas de vários tamanhos, tá? Não tem nada certo, então vamos aproveitar tudo isso aqui, ó. Porque eu vou fazer esse trabalho aqui, ó, tá vendo? Esse trabalho aqui, só que com sobra de tecido. De outros tecidos, sem ser assim, ó, padronagem parecida. Então eu vou, eu cortei, ó, várias, várias, várias padronagens de tecido. Liso, estampado, florido, de poar. Então eu vou fazer esse tapete aqui. Aqui é um jogo americano. Aqui eu vou fazer um tapete. Aqui eu fiz pra lá. Esse aqui eu vou fazer pra cá, tá? Eu vou subir aqui. Em vez de subir aqui, eu vou subir aqui. Tá certo? Não sei como é que vai ficar porque eu ainda não fiz isso. Esse aqui eu já sei como é que ficou. Então nós vamos partir de um triângulo, ó, que eu vou escolher esse aleatório, um triângulo. Esse triângulo aqui saiu de um quadrado de 10 por 10. Fiz um quadrado de 10 por 10 e cortei ele na diagonal, tá? Essas faixas aqui tem 5 centímetros de largura. Com 5 centímetros de largura, elas ficam, depois da costura de um pé de máquina, elas ficam com 3, mais ou menos 3,5 de largura. Quem quiser fazer maior pode, quem quiser fazer menor também pode. Nada modifica, tá bom? Então eu vou usar um triângulo que sai de um quadrado de 10 por 10, tá? E faixas de 5 centímetros mescladas. Vou começar aqui com um triângulo, vou escolher um tecido e colocar aqui como triângulo. E aí nós vamos, ó, compondo aqui, que não vai precisar de tiras muito compridas. Se precisar, a gente emenda, tá bom? Então deixa eu cortar o triângulo. Bem, aqui tem uma manta, tá vendo? Porque aqui é um jogo americano. Mas como eu vou fazer um tapete simples pra não gastar muito, não vai ter, não vai ter manta nenhuma. Vou fazer direto no tecido. Esse tecido aqui é um brim, tá bom? Esse tecido ele tem 59 por 40, tá? 59 por 40. Pode fazer maior, gente? Pode fazer mais largo? Pode. Pode fazer mais comprido, fazer uma passadeira? Pode. Só tô ensinando a técnica. O comprimento aí é com vocês, tá bom? Então, olha só, já cortei meu triângulo. Fiz um quadrado de 10 por 10, ó. Fiz um quadrado de 10 por 10, peguei a diagonal e cortei. Fica um triângulo perfeito. Então, o bico do triângulo com a parte aqui de baixo, ó. Nós vamos costurar esse triângulo aqui, não com um pezinho de máquina. Com um pouco menos que um pé de máquina. Por quê? Porque o próximo tecido que vai vir, ele vai vir com um pé de máquina de costura. Então, o que acontece? Se você botar um pé de máquina aqui e vir com outro tecido e botar o pé de máquina, pode ser que esse tecido de cima não tampa a costura do de baixo. Então, você não coloca aqui essa primeira costura um pé de máquina, tá? Gente, isso aqui é falta do que fazer. Tá preguiça de ficar catando o alfinete. Então, eu peguei uma vasilha e enchi de imã, ó. Aí, eu pego o alfinete e jogo aqui dentro. Então, eu vou passar uma costura aqui e aqui. Gente, já que não vai ter forro, pelo menos eu não tô pretendendo botar forro, então, coloque a linha marrom pra trabalhar. No meu caso aqui, marrom. No seu caso aí, a cor que você vai fazer do brim, você coloca na cor. Porque vai ficar aparecendo só a linha aqui embaixo. Tá bom? Então, eu vou passar esse pedacinho aqui na máquina. Pronto, turma. Coloquei uma linha marrom embaixo, tá? Ó, essa linha aqui vai me servir de guia. Porque aqui, ó, tem uma linha bem aqui embaixo. Que é a linha que eu comecei aqui, ó. Então, ela vai me servir de guia aqui também. Então, vamos escolher aqui, ó. Não vou colocar marrom. Porque eu acho que vai ficar meio morto. Então, vamos escolher dentro de todos esses meus tecidos aqui, ó. Um tecido pra colocar. Aqui. Ó. Podemos fazer esse lado e esse com a mesma cor. Ou podemos fazer esse lado com uma cor e esse com a outra. Você é que escolhe. Tá bom? Sempre aqui, ó. Tem que estar retinho. Porque você vai usar essa parte aqui. Ó. Aqui. Ó. Certinho aqui. Se você quiser, gente, pega uma régua e passa um risco aqui. Não tem problema nenhum não, tá bom? Ó. Porque depois nós vamos vir com o outro aqui. Tá bom? Ou de outra cor aqui. Aí você que sabe. Aqui, como é que a gente coloca, ó. Já colocamos aqui, ó. Nossa. Olha a unha, gente. Olha que vergonha. Mereço, não mereço? Nem sei o que é isso. Acho que é graxa. Ó. Vocês tem que prestar atenção, uma coisa. Quando vocês colocarem aqui, ó. Tá? Primeiro vocês tem que colocar aqui e ver se o pedaço que vai sobrar aqui vai passar da borda. Porque se for um pedaço curto, ó. Na hora que você for virar, ele não vai pegar. Então preste atenção. Tem que ser sempre maior. Tá bom? Então vou colocar um pedaço aqui, outro pedaço aqui. Vamos fazer isso juntos lá na máquina. Pra vocês poderem entender o que eu estou falando. Ó. Direito com direito. E aqui a gente passa um pezinho de máquina. Porque aí vai tampar a costura aqui de baixo. Deixa eu ver. Ó. 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 Quando virar, tem que traspassar. Marcar bem, esticar bem o tecido. Vai pegar aqui em cima, ó, emparelhar aqui um em cima do outro e passar um pezinho de máquina. Ó, tem que abrir. Agora vem com o outro. Marcar bem, esticar bem o outro. Marcar bem, esticar bem o outro. Marcar bem, esticar bem o outro. Ó, bota aqui, vira pra ver se vai cobrir. Sempre direito do tecido com direito do tecido, tá? Ó, então vou fazendo isso, gente, até lá em cima, tá bom? Aí, turma, ó, como é que ficou? Ficou bacana, não ficou? Quem quiser, gente, pode colocar uma manta aqui atrás. Depois coloca um fogo, tá? Aí vai da cabeça de vocês. Assim fica bem mais barato, porque você só vai gastar aqui um viés. Você pode colocar um viés pronto ou você pode colocar um viés de tecido, caso você não tenha. Pode juntar um tecido no outro e fazer uma borda aqui toda colorida. Isso vai da cabeça de vocês. Eu, hoje eu tô na lei do menor esforço. Então, eu vou colocar esse viés aqui, ó, de pozinho preto, tá? Aqui, gente, não tem bicho de sete cabeças, não. Ou você coloca, você dobra aqui o viés no meio, ó. Dobrou o viés no meio? Você vai vir aqui, escolhe uma... Parte aqui, ó, você vai prender, tá? Dobrou ele todinho, ó, no meio. Ou você pode botar um viés marrom, tá? Pra combinar aqui com o fundo, tanto faz. Ó, vai prender. Quando chegar aqui, gente, nós não estamos vindo pra cá? Ó, não estamos vindo pra cá? Nós vamos ter que quebrar ele pra cá, né? Então, olha só o que a gente vai fazer, ó. Aqui, ó, viu? Quebramos ele pra cá e fizemos esse cantinho mitrado. E aqui a gente continua, ó. Dobrando no meio. E fazendo aqui, ó, a mesma coisa. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tá? Tocar o sininho pra ativar as notificações. Quem quiser meus moldes, é só acessar meu telefone aí embaixo. Minha calculadora também pra dar preço. É só acessar aí, ó, meu telefone aí embaixo. Ó, aqui, ó. Não tá vindo pra cá? Ó o que você vai fazer. Vai virar pra cá, ó. E faz esse bico aqui. E faz o cantinho mitrado. Não é difícil, gente. Aqui. E continua pra cá. Tá? Gente, vamos seguir lá no Instagram. Porque lá eu já postei isso aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui hoje? Isso aqui já tá postado lá no Instagram, lá. Só vocês chegarem lá e dão uma bisurada. Tá? Então, entra lá no Instagram, arroba.ateliaclaudiavelasco. E me seguem lá no Instagram. Gente, vocês podem passar isso aqui com um ponto reto. Ou fazer um ponto de zigue-zague. Um ponto de bordado. Um ponto que vocês quiserem pra prender isso aqui. Tá? Vou fazer até o final pra mostrar como é que vai fazer o acabamento desse viés aqui. Pra ficar uma emenda perfeita. Ó. A gente continua aqui. Deixa eu marcar. Por isso tem que marcar o meio. Tá vendo, gente? Na hora que a gente vira aqui, ó. Ele já sai certinho. Aí. Diz também a cidade de onde vocês estão falando pra eu mandar beijinho. Quem quiser beijinho, ó. Só dizer a cidade de onde está falando. Tá bom? Viu como é que foi um trabalho rápido, gente? Rápido você não gastou absolutamente quase nada. Né? Porque se você quiser o viés, você faz também o viés do tecido aqui. Né? Então, você não gastou quase nada. E pode cobrar um precinho aqui, ó. Pelo trabalho só. Material mesmo foi tudo reaprumentado. Ó. Virou aqui. Última dobra. Entendeu? Você vai vir aqui, gente. Ó. Tá costurando, não tá? Você vai chegar aqui e parar. Vai parar a máquina. Vai trazer o viés aqui, ó. Transpassar o viés aqui, ó. Ó. Aqui, quando você começar, não vai começar aqui. Você vai começar aqui, mais ou menos. Porque quando você parar aqui, você vai vir com o viés aqui, ó. Preso. Agulha presa ali, ó. Você vai botar isso aqui pra dentro. Ó. E vai colocar um alfinete aqui, ó. Deixa um pedaço maior pra você poder trabalhar, tá, gente? Porque eu deixei uma miséria. Aí você vai passar esse pedaço aqui na máquina. Depois você vai cortar aqui. Vai abrir. E vai encaixar aqui, ó. Aí vai ficar uma dobra mamão com açúcar. Tá bom? Vou passar esse viés e já mostro pra vocês. Gostaram desse vídeo? Não gostaram? Aproveitaram todo o tecido que tem em casa? Não aproveitaram? Então, é isso aí. Turma, olha só. Vou mandar uns beijinhos rapidinho. Segura aí. Olha só. Ah. Eu viro de Porto, Portugal. A Esperança da Molina. Tô internacional, gente. Tô espetáculo, não tô? A Ivonete de Nova Aliança, São Paulo. A Suelene de Serra Talhada, Fernambuco. E a Suzana Gregório, daqui de Niquite. Oi, Suzana. Beijos. Gente, é isso aí. Vamos ao que interessa agora? Vamos. Quem quiser meus moldes, gente, é só acessar meu telefone aqui embaixo. Minha calculadora. É só acessar aqui embaixo que vocês falam comigo e eu passo tudo direitinho pra vocês. Tem uma promoção, tá bom? Então, acessem e falam comigo pra adquirir meus moldes e minhas calculadoras. Minhas calculadoras. Errei. Agora vai ser o quê, né? Às vezes a gente tropeça nas palavras. E nada de ficar triste, vamos ficar alegre sempre, tá bom? Vamos ao que interessa. Vocês gostaram da nossa faça de hoje? Gostaram? Curtiram? Viu como é que na geometria a gente tem várias formas de fazer um tapete? E é tudo o que a gente tem dentro de casa? Então, vocês gostaram ou não gostaram desse novo formato? Gente, vocês podem fazer cada coisa linda. Até mesmo no jogo americano. Olha. Vai ficar lindo o jogo americano assim. Ó, você começa aqui e termina aqui. Viu só que bacana? Gostaram? Gostaram? Igual aquelezinho que eu tava fazendo no jogo americano. Só que em vez de fazer assim de pé, eu fiz assim. Deitado. Ah, ah, ah. Ó, coloquei, né? O viés. Ó, como é que ficou bacana o viés. Tá? Viés prontos aqui. Você pode fazer de tecido mesmo. Né? Vai juntando as faz. Faz tecido de 4 centímetros que vai ficar bacana aqui, ó. Na ponta aqui. Gostado, né? Turma, não deixa de compartilhar, se inscrever, dar like e me seguir lá no Instagram. Arroba. A.T.I.E. Maldia. E, lá, a gente gostaram da minha plaga, né? É de tecido, gente. É o que fiz. Né? Depois eu botei uma moldura. De tanto que vocês falam. Cláudia. Ah, eu não vou pisar nesse tapete. Parece mais um quadro e tal. Resolvi moldurar o meu trabalho. Ficou bacana. Ficou? Então, é isso aí, gente. Ó, vou ficando por aqui. Um beijo bonito no coração de todos vocês. Tá? Eu fui. Mas eu volto. Tchau.